Sejam bem-vindos. O viajante desta semana tinha um enorme fascínio pelos mapas. Admirava os navegadores dos descobrimentos e tinha um pai que passava os verões a trabalhar em África. Tudo isto alimentou o desejo de viajar. Aos 13 anos, ao olhar para um anúncio do Interrail, pensou É isto. Andou anos a ameaçar comprar uma tenda e partir à aventura. Os pais é que não acharam piada. Ao atingir a maioridade, comprou a tal tenda e depois correu a Europa toda de comboio. Portugal ainda não era um país do clube europeu. Os anos passaram e as viagens foram se intensificando a um ritmo de 4 por ano. E aos 63 anos, o nosso viajante já conhece uma boa parte do mundo e tem boas histórias para partilhar. Luís Câmara, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo. Boa tarde, João Paulo. Obrigado. João Miguel, João Miguel. João Miguel, desculpa. João Paulo é outro. Claro, é para testar. Oh Luís, ainda tens a tenda que durante tantos anos ameaçaste comprar para ir viver? Mil aventuras? Eu acho que sim. Tens? Sinceramente, está lá escondida num canto qualquer de uma cava, de preferência bem escondida por parte da minha família, que não quer desenterrar essas velhas práticas, mas eu acredito que sim que esteja. Mas sinceramente já não consigo arriscar para ver onde é que ela possa estar. Mas sei que ainda lá estará em algum lado. Muito bem. Então pronto, já tens uma tarefa para hoje, que é ir procurar a velhinha tenda. Presumo que seja, é uma tenda dos anos 80, seja daquelas triangulares azul e laranja, não é? Diana azul e laranja tal e qual, mas para duas pessoas, o mais básico possível. Boa. Foi aí que tudo começou? Foi. Com uma tenda? Foi. Foi aí que começou a emancipação, a emancipação, digamos, relativamente a tudo aquilo que me rodeava, que eu achava, por vezes, um pouco confinante e só pensava em partir e emancipar-me com algo que pudesse andar por aí a descobrir um pouco mais do mundo que me rodeava. Fizeste quatro inter-reles nos anos 80, 81, 82, 83 e 84. Exato. Para um jovem no início dos anos 80 em Portugal devem ter sido verões transformadores. Completamente. Se um abre-cabeça gigantesco, imagino. Sim, completamente. Os inter-reles, como eu digo, foi mesmo a grande experiência transformadora do meu eu, digamos. Foi uma libertação de um ser que se encontrava contido dentro de mim há muitos anos e que eu sabia que existia e que tinha que haver um clique qualquer que permitisse que essa se libertação desse e os inter-reles realmente fizeram isso acontecer porque nunca mais foi a mesma pessoa desde que os fiz. As viagens têm esse poder de nos transformar, não é? Completamente. O sair daqui, o ir ver outras coisas. O ir ver outras coisas. Vamos lá ver. Eu digo sempre que a viagem, para mim, é uma sublimação dos sentidos. Porquê? Porque não há nada como despertar os nossos sentidos para sentirmos de uma forma mais intensa, mais vivos e, realmente, quando levamos um pouco mais ao extremo as experiências do paladar, daquilo que observamos, o nosso olhar, dos sons que nos rodeiam, realmente torna-nos muito mais complexos e não há nada como uma viagem, entrar em contato com outras civilizações, culturas, outros meios, para conseguir despertar esses sentidos e sentir-nos mais vivos. Olha, olhando para trás, e tu já levas muitos anos a viajar, qual terá sido a viagem onde sentiste, assim, um vulcão dentro de ti a entrar a erupção, Luís? Difícil, mas, claramente, os destinos vão lá mais diferenciados daquilo que nós estamos habituados pelos nossos valores, a nossa cultura ocidental. Portanto, tudo fora da Europa, não é? Sim, diria. Embora na Europa, o primeiro contato com a Europa, nos anos 80, quando Portugal ainda era um país que tinha saído há poucos anos de uma ditadura retrógrada que nos mantinha completamente à margem de tudo o que se passava, foi um deslumbre, em estar em contato com aqueles países mais evoluídos, nórdicos, realmente. É forçoso dizer que vivias a preto e branco e foste descobrir as cores? Tal e qual. É isso? É isso. Eu sentia viver a preto e branco e depois, de repente, descobrir um mundo de cores, é para que eu não imaginava ser tão exuberante. Mas, realmente, a exuberância maior foi encontrando a Anidaquia, entrando por esse mundo adentro, nas Ásias, talvez mais na Ásia, na América Latina, talvez são aquelas que transportam mais essa carga, digamos, emocional, que desperta os nossos sentidos e que realmente nos faz sentir mais vivos. Muito bem. As viagens fazem mesmo parte da tua vida, da tua vida pessoal e familiar. Todos os anos, até a tua filha completar 25 anos, fizeste viagens em família com ela. Isso é extraordinário. Eu até completar 25 e depois disso. E depois disso. Eu nunca, eu não imponho nenhum limite à minha filha viajar. Aliás... Viajaram foi os aniversários da tua filha que foram sempre passados em viagem, é isso? Exato, isso mesmo. Nós tínhamos um hábito que era, para coincidir com as férias escolares da minha filha, da Inês, arranjar sempre forma de fazer as nossas viagens coincidindo com o aniversário dela, que é 31 de julho. E, portanto, é mesmo no pico do verão. E por isso escolhíamos destinos e eu tinha o cuidado de planear as coisas de forma que o dia de aniversário dela fosse uma coisa especial, sem que ela muitas vezes soubesse, era surpresa. E isto foi uma forma de presentear com aquilo que do melhor o mundo se tem para oferecer e eu penso que contribuiu de uma forma, penso, não tenho a certeza, de uma forma completamente decisiva para a personalidade dela, para aquilo que ela hoje é e ainda poderá vir a ser. E por isso não há um limite para continuar estas experiências. O tempo já passou, a minha filha tem 32, mas os projetos continuam e a prova disso é que daqui a pouco mais de um mês estamos de partida os três. Os três, tu, a tua filha e a tua mulher. E a Isabel e a Inês. Aquilo que nós, de forma amistosa, intitulamos os Forever Free. For Ever Free. Vamos partir novamente juntos, desta vez, para a Nova Zelândia. Uau! Quanto tempo, quanto tempo? Durante quase um mês, com muita caminhada pelo meio, muito trekking, muita natureza, porque nós, é algo que nos une, realmente é isso. Inspirados pelo Senhor dos Anéis. Quer dizer, pelas imagens do Senhor dos Anéis. Também, porque isso é um culto que eu partilho sobretudo com a minha filha, que faz questão, de vez em quando, fazermos um recycling, de ir outra vez, fazer uma retrospectiva das duas trilogias e faço-a com ela. Também é, também é verdade que também é. Quando vimos os filmes e percebemos que tinham sido filmados na Nova Zelândia, percebemos que nós temos que ir aqui. E a minha filha estava completamente de acordo. E a minha mulher também alinha, claro. Espetacular. E mais, e tenho um projeto, daquilo que eu chamo uma viagem, uma viagem de pai e filha, pronto, especial, uma coisa para ficar, para perdurar para sempre. Espero que até nem seja a única, mas esta vai ser mesmo especial, que é termos já programado ir caminhar até ao Everest, no próximo ano, no Nepal. Não é subir, vamos subir. Não vão aos 8 mil, vão. Não, não. Ainda não cheguei. Quem sabe, quem sabe. Sim, mas não é subir o Fito. É mais a experiência de poder contemplar realmente essas grandes montanhas, e o Everest é realmente o culminar. Já tive essa experiência no ano passado também, nos Himalaias, e vou lá voltar desta vez com a minha filha, para termos essa experiência lá, culminante, de contemplar o Everest, mas possivelmente até dos seus já quase 6 mil metros de altitude, porque vamos subir um bocadinho acima da cota do acampamento base, que fica a 5.300 se eu não estou a errar. Uau, espetacular. Portanto, esperemos que corra tudo bem, mas isto é um projeto mesmo especial, e os leis andamos a preparar já ar do evento para um enfrentar. Claro que vai correr bem, e depois tens que me contar tudo. Ok, prometido. Prometido. Olha, falavas dos Himalaias, já estiveste nos Himalaias? Sim, no ano passado. Foi um sonho realizado, finalmente, que há muito eu planeava, desde que a paixão pelo trekking aumentou brutalmente dentro de mim, sobretudo depois da pandemia, que foi algo que eu comecei a fazer para fugir destes confinamentos. Refugiava-me em alguns conselhos, naquela altura em que não podíamos sair dos conselhos, escolhia conselhos criteriosamente vastos, para eu poder caminhar durante, talvez, o fim de semana todo, e fui assim varrendo o país, aliás, eu e a minha família, e já o tinha feito antes, noutros países do mundo, mas não desta forma, e agora, de facto, comecei a enverdar cada vez mais por essa vertente, que me apaixone imenso, já tinha estado na Patagónia há quatro anos também, e conto lá voltar, novamente, e muito do meu planeamento agora passa por aí, cada vez mais. Viajar para andar a pé? Há de haver sempre uma parte para andar a pé, e substancial, ou há de haver uma viagem ao longo do ano para andar a pé, porque a vertente cultural, para mim, sempre foi muito importante, o contato com as civilizações, com as culturas, com a história, é preciso ver que a minha mulher, a Isabel, é formada em história, e eu fiz questão, quando nos conhecemos, ela ainda viria a ser a minha futura mulher, fazer o meu último interranfa, quando nos conhecemos, à Itália e à Grécia, para contemplar com dois países que eu sei que ela amaria conhecer, e não tinha tido essa felicidade, e a primeira viagem, aliás, que eu fiz também com ela, depois de acabar a possibilidade de fazer interranfares, foi precisamente irmos ao Egito e a Israel, contemplar aquelas civilizações, todo aquele peso histórico, religioso, que comanda toda aquela região ali do planeta, e sentir isso de perto foi outra experiência riquíssima também. Tu já andaste um pouco por todo o mundo, como é que planeias as tuas viagens, Luís? O que é que te move? Ou o que é que te moveu até há pouco tempo? Porque agora o que te move é também ir a países para poder andar a pé. Não, se formos falar de planeamento, eu realmente sou um planificador, isso é verdade. Eu tenho este defeito profissional, ouvir tudo como quiser, e sim, em alguns aspectos será, um bocado fruto também da minha atividade profissional, que durou mais de 30 anos como engenheiro civil, eu sempre tive o hábito de planear, e realmente era algo de muito crucial nessa atividade. Tenho que admitir que não sou um viajante em que parto, eu conheço pessoas que o fazem, e até admito o prazer que isso te dá de partirem completamente, digamos, sem um único planeamento. Eu até conheço pessoas que apanhavam o primeiro comboio, entravam no primeiro comboio sem saber para onde é que ele ia, e depois logo subia, e iam fazendo assim a viagem dele. Eu gosto de tirar o máximo partido, estou a tirar o máximo partido do tempo que eu dispor, para poder atingir determinados objetivos locais que eu muito adiciono conhecer, e isso obriga a planear. E até planeio com muita antecedência. Planei, cheguei a planear com bastantes meses de antecedência. Ah, mas isso não é mau, isso é bom. Aliás, posso dizer uma coisa, Diz? João Miguel, que foi exatamente um dos meus grandes hobbies da pandemia, foi esse. Eu sabia que havia muitas viagens que eu ainda queria fazer, e o tempo que estive confinado, além de estar a arrumar a casa, totalmente novamente, desarrumar para arrumar outra vez, e deitar fora o que me interessava, foi planear viagens que eu saberia, ou quereria muito fazer, e aproveitei para eu fazer, durante esses meses, para agora estarem quase preparadas, prontas, engatilhadas para se passarem. Foi isso que eu passei muito tempo. A Nova Zelândia é um exemplo, a Islândia também foi um exemplo. Olha, tens uma cicatriz na mão, provocada por um acidente de moto, explica-me lá isso. Ah, sim, é verdade. Pois, ganhei esta medalha, no último interno que fiz em 84, com a Isabel, no ano em que eu a conheci, e a resteia para uma aventura destas, e nós alugámos uma motoreta, durante a nossa viagem, na ilha de Corfu, na Grécia, para dar a volta à ilha. E, enfim, com aqueles pises muito saibrosos, e a travar, se calhar quando não devia, fomos a deslizar pelo saibro a fora, que as eras ficámos todos folados, e em algumas zonas do corpo um pouco mais, quer eu, quer ela, ficámos os dois marcados. Temos os dois uma cicatriz. Só que a minha, de facto, se acelera... Ah, a Isabel também tem uma? Tem, tem, também tem. Na mão? A dela não, a dela é no joelho. No joelho. E por isso, depois de quando lembramos, quando comparamos... Estão unidos para a eternidade, através de duas cicatrizes. Ah, eu posso. E a minha tem a curiosidade, de ter a forma, praticamente, da ilha de Corfu. É uma forma longilínea, como a ilha de Corfu é. E por isso, nunca me esquecerei do local onde ganha. Muito bem. Foi o maior desastre que te aconteceu? Desastre? Infortunio em viagem, Lís? Ah, isso, se eu vou por aí, então, tenho histórias. Então vá, vamos, temos tempo. Felizmente, todas terminaram bem. Sim. Mas, de facto, houve vários episódios na minha vida, complicados, mas que, enfim, é o tal sal, é o tal sal que, às vezes, é preciso nas viagens para que elas também não sejam tão insonsas. Nas viagens e na vida. Na vida e na vida. Às vezes temos que ser avalados, não é? Mas, olha, João Miguel, desde, por exemplo, ainda na Interrail, ter-me apercebido já, em cima da hora, a ver as coisas a acontecer, que, numa viagem de autocarro, numa companhia muito vidosa, mas era a mais baratuxa que havia, e nós éramos estudantes, ainda na altura, quando fiz esse Interrail, e o dinheiro contava. E quisemos ir de Istambul para a Bulgária, não havia em comboio essa ligação, tínhamos que ir apanhar um comboio para fazer interrail na Bulgária, que nessa altura, embora fazendo parte do Bloco de Leste, aderia ao Interrail, e daí podíamos que ir para a Hungria, e por aí fora, e voltar à Europa Ocidental. Quisemos voltar por aí, tivemos que apanhar um autocarro, uma caminhoneta, digamos, noturna, de Istambul para Varna, no Mar Negro. Agora, o que é que aconteceu? Eles sabiam, porque eu ia com outro grupo de amigos, sabiam, nós tínhamos marcado os lugares, coisa que eu estranhei, uma coisa assim tão básica, preocupada com a marcação de lugares. A verdade é que a empresa encapotava o tráfico de droga, o que naquela altura na Turquia era extraordinário, podia dar origem à prisão perpétua. Eu não me dei conta, íamos contraídos, vimos na fronteira com a Bulgária o exército turco, que era exército, não era polícia, a desmantelar os lugares todos, e nós tranquilos, até divertidos a ver. Felizmente que não deram, que eles estavam no forro dos nossos bancos, tinham cozido tudo e tudo. E só desermos, apercebemos, quando na manhã seguinte, já a clarear, de madrugada, o caminista entra por um caminho de terra e vai direto uma clareira, onde está um carro branco, um pessoal assim, tipo eslavos, assim, grandes, pesadores, muito fortes, com o ar de poucos amigos, manda-nos levantar dos nossos bancos, corta com uma faca o forro e começa a tirar lá sacos de sacos de sacos de ódio. E nós tentámos protestar, ele nada, fazia que não falava. Depois fomos seguidos, na manhã seguinte, procedemos para algum desses capangas que estavam com medo de nos posicionar à polícia, que lembro que percebemos, acabamos de não fazer mais nada, a coisa passou, pronto, e continuámos a nossa viagem. Mas podia ter terminado muito mal se na fronteira, no meio da Turquia, se isso tivesse sido descoberto, eu acredito que eles eram capazes de apontar o dedo a nós, que éramos sentados nesses lugares. Caramba, que susto! Nessa altura, não fazem muitas perguntas, prende e depois logo se vê. Nessa altura era assim, na Turquia, infelizmente. Essa foi uma das experiências, mas eu, outra, talvez ainda maior, foi quando, numa viagem extremamente ambiciosa, num grupo de aventuras, de pessoas muito ligadas ao 4x4, de todo o terreno, quis fazer uma viagem, uma ligação por terra de Lisboa à Luanda, em 1992. A ideia era, foi aproveitar o interregno da campanha eleitoral em Angola, antes das primeiras eleições, quando as coisas acalmaram, porque as pessoas estavam a ver o que é que ia dar. Depois reacendeu-se tudo, porque obviamente o partido que perdeu não aceitou. a Unita. O problema é que nós chegámos lá. Era uma viagem altamente ambiciosa, atravessava quantidade de países, era um sonho fazer aquela viagem. No mapa é um autentico sonho. Chegou-se a estar cancelada e de repente, ao final da hora, houve ali uma janela de oportunidade que as pessoas decidiram arriscar ir. Acontece que acabámos por terminar no Mali, atacados por uma facção militarizada de Tuaregs que reclama a independência daquela área do país. Aliás, eles dominam completamente ou dominavam naquela altura completamente essa área, essa franja mais desértica do Saara. E nós fomos poliados de grande parte dos jipes que acompanhavam. A grande parte eram o M&M's nessa altura. Eu ia num caminhão daqueles tipos que faziam os Dakar. Sim. E o caminhão deixaram de propósito para poder meter as pessoas todas lá dentro, mais meia dúzia do M&M's que não lhes interessavam porque já tinham tido mais experiências com M&M's que tinham roubado antes e não se davam bem com aquilo. E foi a sorte. É um carro português? Era, já não existe. E conseguimos chegar a Porto de Salva, em Gau, que é já nas margens do Rio Níger, ou seja, onde começa a África Negra. Portanto, tive a experiência de atravessar o Saara completo, mas como peripécias que envolveram uma tempestade de areia que nos bloqueou completamente no meio do nada e que nos fez fazer um círculo à boa maneira, enfim, estratégico. E de acordar na manhã seguinte com areia até às portas dos carros e ter que escavar para sair lá dentro. É uma experiência aterradora, mesmo esmagadora, mas, especialmente, majestosa para o outro lado. Claro, invista à distância. E depois ter aquela peripécia que eu não pensava ser possível. Sim. Eu que sou, fui sempre, desde que tenho a reedade, um devorador de banda desenhada dos Tintins e mais tarde do Corto Maltese e isso tudo. Mas é, vivi exatamente uma peripécia que se passa no país do Ouro Negro que é os irmãos do Pão andarem no deserto perdidos a circular sobre os próprios rastros convencidos que tinham encontrado um rastro de outro jipe. E nós, aconteciamos o mesmo no nosso caminhão. No meio do nada, demos círculos e acabamos por perceber que estávamos a andar à volta sobre os nossos próprios rastros. Como é que saíram daí? Foi muito complicado, mas aí valeu a perícia e toda a experiência do líder da exposição, uma pessoa extraordinária que é o Pedro Vilas Boas, que nos decidiu sozinho em plena noite ir à nossa procura ao longo de 30 quilômetros a atalhar por cima de Dunas. Até com os sinais de luz conseguimos perceber onde é que nós estávamos e trazer-nos de volta numa missão Que é o Lívio! Numa missão perfeitamente durou a noite toda apelarmos dezenas de vezes foi uma coisa... Enfim, muitas histórias de fato. Muito bem, estamos a chegar ao final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. Luís, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas muitas viagens e que seja especial? É assim, eu tenho o hábito de trazer sempre uma t-shirt é uma coisa básica de todos os sítios onde eu vou tento sempre trazer para me lembrar mais tarde e poder usá-las é muito difícil já conseguir usá-las todas, são boitas mas comecei a tentar fazer uma coleção de pequenos barcos de madeira de vários locais do planeta sobretudo de madeira portanto mais da Ásia América Latina África e depois também interrompi várias tentativas várias coleções interrompidas têm alguns objetos sim especiais olha por exemplo uma roda de orações tibetana que trouxe da China num mosteiro budista já próximo do Tibete mas na China olha de África tem um embondeiro que extraordinariamente uma forma altamente artesanal feita toda com fio de cobra não são peças que sejam caras de forma alguma são peças que até foram bastante duradas mas acabam por trazer enfim boas memórias e boas vibrações outra coisa como eu gosto muito da música é instrumentos de percussão tenho hábitos em instrumentos de percussão agora já não tanto mas dos países sobretudo da África lá está América Latina trouxe algumas coisas tenho lá umas coisas bem variadas e tocas? sim sempre gostei muito de tocar não é grande coisa mas sim houve uma altura que deu-me para isso e às vezes fazíamos uma jam session com os meus amigos que também tocavam outras coisas é assim para nos divertir muito bem estamos à conversa com o Luís Câmara fazemos aqui uma curta pausa regressamos já a seguir segunda parte das conversas do fim do mundo esta semana com o Luís Câmara o Luís começou a viajar muito cedo já leva muitas décadas de viagem Luís já andaste ora deixa-me lá ver porque isto o currículo é imenso Patagónia Egipto Israel enfim Ásia África contaste-te uma aventura que viveste em África com 4x4 no meio do deserto qual foi para ti o sítio onde sentiste verdadeiramente que fazia sentido orientar a tua vida para as viagens isso é uma pergunta realmente muito difícil porque eu tenho complementado imenso os meus destinos e todos eles têm proporcionado realmente momentos inesquecíveis e extremamente enriquecedores há de facto um apego que eu tenho cada vez mais sinto forte é um bocado regressar às origens eu tive essa primeira fase que é o apego pela natureza e depois houve uma fase muito urbana em que me fascinou imenso todos os mundos mais urbanos as grandes metrópoles e eu como tenho o hobby também muito forte que é um culto que eu desenvolvo juntamente com a viagem que é o da fotografia andei muito envolvido nessa vai lá vertente da street photography digamos da fotografia de rua não há nada como aí realmente umas grandes metrópoles tens dois livros um sobre Cuba e um sobre o Irão em qual autoria com outro grande amigo meu excelente fotógrafo que é o Carlos Lopes Franco exato viagens que resultaram a Cuba na morte quando aconteceu ter morrido o Fidel Castro embora nós não se aconselhamos que isso ia acontecer calhou por isso simplesmente estávamos lá quando isso aconteceu e aí acabou por decidir o destino desse trabalho desse projeto e do livro e mais tarde no Irão porque realmente achámos que era um país de um fascínio extraordinário que merecia ser visto de uma forma mais transversal e completa possível porque as pessoas têm ideias muito muito diferentes do país que se contradizem e o país é isso o país é muito contraditório de facto porque se uma coisa é um regime realmente terrível tenho que admitir neste momento pior do que há uma vez se calhar teve o povo não merece isso que é um povo absolutamente extraordinário isto é um chavão que eu já sei que todos os viajantes é inevitável falarem do Irão e da hospitalidade e da generosidade genuína do povo iraniano que é extraordinário e isso marcou-nos muito e o nosso livro é dedicado a esse povo claramente daí se chamar as faces de um país mal amado e foi uma experiência riquíssima e agora sinto cada vez mais nesta fase da vida voltar outra vez à natureza daí os trackings os ganchos de natureza isso para mim neste momento é o que faz mais sentido hoje em dia a globalização matou muita diferenciação e encontram-se coisas muito estranhas muito híbridas depois não são nem carne nem peixe tornou o mundo muito homogéneo sim e a natureza está lá está lá sempre não nos desiluda e ainda assim tenho muito para descobrir olha fiquei intrigado aqui com uma coisa no teu percurso como viajante viste homens a fazer crochê no lago Titicaca sim sim uma viagem ao Peru é um lago que fica entre o Peru e a Bolívia fica no meio do lago Titicaca a 4 mil metros de altitude e durante a viagem que fizemos no Peru eu e a minha mulher a Isabel e ficámos a pernoitar numa ilha no meio do lago Titicaca que foi uma experiência extraordinária porque é uma ilha praticamente sem eletricidade não precisa porque a luz das estrelas e do luar num céu límpico da 4 mil metros de altitude faz esse efeito é extraordinário as pessoas nem imaginam a luz natural que se tem das estrelas e da luz é uma altitude dessas e o curioso dessa sociedade micro sociedade daquela ilha é que os homens o trabalho deles é fazer crochê é digamos produção de camisolas andam andam a passear e até conseguem conciliar com outras trefas mas estão sempre a andar com aquilo pendurado ao pescoço sempre a tricotar sempre a tricotar só veem homens a tricotar às vezes param para falar ou para fazer outra coisa e depois continuam a tricotar eu achei aquilo realmente uma delícia e conseguiste perceber porque é que isso acontece? não é apenas uma é assim na altura eu penso que procurei saber ficaram é uma tradição é assim que suposto os homens é que está suposto e acho que chamam assim essa tarefa e depois essa estadia agora lembrei-me a propósito terminou com uma coisa também uma outra tradição já importada mais recentemente que foi dada não ser na altura não era muito frequente irem muitos visitantes de fora àquela ilha e nós ficámos a dormir numa coisa extremamente básica num casebre enfim terminou com uma experiência que fazia parte dos costumes daquela sociedade que era as crianças convidavam os viajantes os povos que lá iam a fazer um jogo de futebol a 4 mil metros de altitude se estás a ver o que é que isto quer dizer para pessoas que realmente não tinham acesso à preparação e depois os vencedores teriam que pagar ou melhor já se sabia que os miúdos iam ganhar nós depois teríamos no fim pagar uma garrafa de coca-cola de um litro e meio que eles lá sabiam num pequeno o único supermercado que havia lá claro que eles ganharam e eu só sei que eu andei os dois meses seguintes a viagem com uma tosse cavernosa que nunca mais me livrava a fruta daquilo é realmente terrível fazer um esforço a 4 mil metros de altitude isso é extraordinário extraordinário olha aí sapinhos na banheira num quarto da Amazónia que história é esta? ah sim sim exato puseram-nos ou apareceram? aí não é preciso pôr sim estamos a falar de uma viagem na Amazónia em que fomos tipo 3 dias largaram-nos no meio do nada num resort entre aspas extremamente básico numas cabanas com palafitas extremamente básicas quando chegámos lá aquilo tem frestas frestas nas tábuas do chão entra claro tudo e mais alguma coisa nos estavam sapos com o resto da resta de água que ainda lá estavam tinham lá ficado à noite era não conseguimos quase pregar o olho porque a barulheira dos animais que andavam à procura de comida porque sabiam que ali havia restos de comida de pessoas que tiveram a jantar entravam por debaixo do chão como aquilo era aí levado em palafitas andavam ali debaixo era um ristulhar incrível um barulho sei lá pá para formigas ou quer que era um barulho que era uma coisa impressionante que não conseguimos pregar o olho até era uma aventura quando vínhamos do sítio onde jantávamos para o quarto à noite aquilo tinha umas luzes umas tochas de petróleo e nós conseguimos ver vulto às vezes certas coisas no meio da pássaro ou longe uma coisa que nos parecia uma pedra depois começámos a ver parecia um caranguejo muito grande e depois afinal era uma tarantula e nós deixámos-la cautelosamente de passar lá fizemos qualquer coisa abanámos o chão lá andou um bocadinho e nós continuámos é isto mas isto é um bocado a coisa de viver ter a experiência de estar na natureza em estado puro é extraordinário e aí às vezes mesmo que tu não vejas é os sons uma que me impressionou e embarcou aí é os sons as aves na Amazónia na Amazónia as aves muitas vezes não se vêem no meio daquela tão cerrada que é a estação mas o som o som mas estamos a falar de um som uma coisa que são milhares milhares de aves ao mesmo tempo de vários tipos a emitir dentro da floresta enquanto nós vamos naqueles que eles chamam os igarapés que são aqueles rios muito estreitinhos aqueles braços de rio muito estreitinhos no meio da célula ouvir os sons é uma experiência absolutamente incrível para quem gosta de natureza é extraordinário Olha, costuma-se dizer que vemos o melhor do mundo e o pior do mundo quando enfim viajamos tu já tiveste oportunidade de poder dizer que já viste o melhor do mundo e o pior do mundo Luís? De certa forma sim de certa forma sim tal a diversidade de destinos que eu cruzei que não tenho dúvidas que estive em polos opostos de sociedades não é? E por exemplo se vi isto também é um chavão se vi extrema miséria e eu penso que ainda hoje ainda será pior os contrastes sociais aumentaram por exemplo na Índia pá, coisas perfeitamente é autêntico morro no estômago eu estive na Índia em 1995 se eu não estou em erro ainda nos anos 90 e a primeira imagem que eu guardo da Índia foi um autêntico morro no estômago foi chegar ainda no fim da monção chuva diluviar na vida do aeroporto entrar no centro de Delhi na Praça Forte Vermelho já não lembro o nome da praça tem lá um forte e encontrar milhares milhares de refugiados tinham vindo do Bangladesh também de outro cataclíbrio qualquer todos tapados com plásticos pretos no meio daquilo dilúvio todo em András foi a primeira imagem que eu chego à Índia e depois um pouco por aí fora a cena repetiu-se sobretudo nas grandes metropas claramente nas grandes metropas depois tive uma experiência talvez o contrário foi a viagem que eu fiz ao Japão em 2017 portanto foi há seis anos porquê? porquê? porque te rendeste ao Japão primeiro porque fiz de vez em 30 anos de casamento com a minha mulher e ela há muito tempo eu sei que alimentava o sonho do Japão eu não tanto não era o meu destino mas eu sabia que ela era embora ela não me manifestasse muito mas eu sabia deixa-me perguntar o Japão das grandes metrópoles ou o Japão rural e tradicional? tudo o Japão mostrou-me uma realidade bem diferente daquela que eu imaginava no Japão extraordinário a conciliação que existe entre a mais extrema modernidade por exemplo não me esqueço no meio de Tóquio aproximar-me de um vidro de um edifício e quando a próxima do vidro vejo de repente uma coisa com luzinhas a dirigir-se ao vidro onde eu estava que era um robô vigilante por exemplo estas coisas por outro lado portanto eles já vivem no futuro completamente por outro lado eles fazem questão de manter os cultos ancestrais toda aquela relação do yin e do yang que tem um bocado a ver com esta contradição eles mantêm por outro lado para manter o equilíbrio na sociedade de manter todos aqueles rituais ancestrais e então a experiência que nós como visitantes podemos ter ao frequentar os hotéis mais tradicionais japoneses é qualquer coisa do outro mundo porque aí estamos mais próximo daquilo que é o modo de vida realmente das pessoas e somos obrigados a ter de alguma forma obrigados seguimos uma série de regras de etiqueta e de indumentário que temos que ter para anular as diferenças entre os vários hóspedes de um hotel por isso temos que andar sempre sentidos que chamamos uma yukata que é uma espécie para as senhoras é o kimono para nós o yukata é digamos um robe e andamos a tomar um pequeno almoço todos assim enquanto estivermos num hotel todos assim um pouco para diferenciar as classes que existem é uma forma que eles têm eu assisti e depois os rituais num hotel desse tipo são extraordinários porque os rituais dos banhos não é como a pessoa imagina que é no ocidente alguns já fizeram cedências mas normalmente num hotel japonês não tem duches nem banheiras na casa de banho a pessoa sim isto foi uma novidade alguns já têm mas os mais tradicionais têm um banho público nos terraços geralmente porque eles têm água termal e têm banhos termais com água quente e depois as pessoas vão todas é um autentico ato social é reunir-se todas nesse banho termal todos sentados à volta para confaternizarem mas antes tomam o banho em banquinhos de madeira daqueles que a pessoa está quase a cocurar junto ao chão com umas baiazinhas ao lado uns dos outros todos nus com um chuveiro por cima e tem lá o que precisa de xampoos gel de banho tudo estamos ao lado uns dos outros claro que isto obriga alguma open mind não é? nem toda a gente está exposta a isto mas eu fiz questão e foi interessante foi uma experiência super interessante foi interessante não? foi interessante e muito agradável e só não tive pena não consegui participar das conversas que era o único ao Sinatral estava lá nesse banho termal mas eles não falam inglês os japoneses ainda hoje mal falam inglês mas era uma delícia ver toda aquela gente e só estou esperando então ter a máquina fotográfica porque eles dão-lhes um paninho dão-lhes a nós um paninho para os mais púdicos poderem andar de um lado para o outro assim a tapar as partes mais íntimas e depois a técnica é quando entram dentro do banho dobram o paninho em quatro e põem no pôs-o no alto da cabeça e então a cena era ver vários japoneses à tua frente a conversar com um paninho branco no alto da cabeça é uma cena mas se eu tivesse máquina fotográfica ali era extraordinário é um autenticato social e e e muito engraçado sim mas só para isso para dizer o quê isto tudo num ambiente num enquadramento de respeito extraordinário o que eu encontrei no Japão foi o respeito levado aos pinkers eu nunca vi uma coisa assim isso é que realmente foi o respeito que as pessoas têm pelo outro é uma coisa extraordinária que eu nunca vi na minha vida no metro era isso eu ia dizer não falam eles estão com fones estão a ouvir o que os outros estão a dizer mas estão a responder por texto sempre não se ouve eles estão a responder por texto e estão a ouvir com fones há locais reservados para idosos e para grávidas aí nem sequer uma pessoa pode ter um telemóvel ligado aí ninguém ia falar nem fones nem nada ligados eles respeitam as filas para entrar nos comboios existe uma fila para um comboio que vai chegar a uma hora pode cinco minutos depois é outra a seguir e por aí fora e uma fila para os que saem porque as portas vão mesmo dos comboios além de não haver um único atraso que seja de um minuto eles abrem as portas daquele comboio naquela fila e o outro vai abrir ao lado na outra fila é o culto da perfeição eu quando cheguei lá numa estação à boa maneira portuguesa queria subir uma escada rolante e ia a talhar para a escada rolante como qualquer bom português faz a talhar e depois no fim queria-se aquele acabemos de desordenar o funil funciona não, não eu depois reparei que estavam uma fila de pessoas encostadas à parede e faziam o ango 90 graus a acompanhar a parede e eu tive que ver onde é que terminava essa era a fila para subir as escadas rolantes no fim até foi mais rápido que a pessoa imagina quando as coisas realmente seguem uma ordem elas funcionam são fluídas e tudo funciona assim na sociedade japonesa agora pode ser um bocado eu digo as pessoas se acharem secante se acharem demasiado regrado mas funciona e sobretudo o que me marcou foi o respeito que as pessoas têm uns pelos outros isso marcou muito e portanto quando perguntas-me das coisas melhores que eu vi no mundo se calhar essa foi uma das que me marcou mais o respeito que é uma coisa que vai faltando muito nos dias de hoje é verdade olha e experiências és um viajante de experiências radicais sim para tirar-te pontos amarrada em elásticos e coisas desse género ou não essa parte é mais que a minha filha aí eu já subi não medo há uma coisa que eu gosto de fazer é quando vou a alguns países e há condições para fazer fazer rafting águas bravas no Rio Paiva já tinha feito cá que é um dos melhores e depois um dos sítios mais fantásticos foi fazer no Rio Zambezo a Jusante das Victoria Falls aquilo como deves imaginar não é logo a se virar as Victoria Falls não podia mas mais a seguir a água vem com uma torrente tal que realmente permite uma experiência de rafting extraordinária foi o que eu também fiz numa viagem em que terminei nas Victoria Falls e já fiz noutros locais assim como canyoning gosto muito de fazer canyoning mas sim experiências na ilha da Reunião fazer uma coisa extraordinária de helicóptero que é um helicóptero enfia-se por meio de um canyoning muito estreito vamos a ver quais a parede de um lado e do outro helicóptero e no meio e de repente ele enfia-se por isso para quê? para chegar à base de uma cascata que é um autêntico poço e depois começa a subir começamos a subir de helicóptero até sairmos cá por cima a ver a cascata a cair à nossa frente que é o terror de ferro na ilha da Reunião eu lembrei-me agora destas porque realmente isto para mim são coisas que são impagáveis é muito difícil muitas outras há com certeza não tenho as dúvidas Luís estamos a caminhar aqui para o final vamos fazer check-out vamos embora então vou pedir-te para completar as habituais frases na minha mala vai sempre olha na minha mala vai sempre como é óbvio pelo que já percebeste o equipamento fotográfico foi uma paixão tardia ou não a fotografia? não já desde muito cedo muito cedo ok consequência das viagens ah boa a certa altura as viagens comecei a escolher viagens por causa da fotografia agora estou outra vez na fase de não a primeira viagem e a fotografia vem a seguir isto a pessoa vai mudando é verdade mas há uma coisa que eu levo fora da bagagem não é dentro da bagagem que é? faço questão quase sempre um chapéu de abas um chapéu de abas americano que já tenho há 40 anos que me acompanha desde há 40 anos nas viagens boa já é quase uma imagem de marca uma imagem de marca muito bem material fotográfico e um chapéu de abas o carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje? pois pelo que eu já disse e tu deves imaginar aquela viagem muito ambiciosa que nos levaria e não levou a Angola obrigou uma logística extraordinária em que o meu passaporte andou durante alguns meses às volandas porque eram vistos que não se conseguiam tratar em Portugal mas eu tinha que obter vistos da Argélia do Mali do Burkina Faso do Gabão dos Congos da Angola também dos Camarões infelizmente grande parte deles não me cheguei nem cheguei mais aí sequer ir lá foi uma autêntica aventura conseguir esses vistos todos mas é um prazer hoje olhar para esse passaporte que eu guardo religiosamente e olhar para aqueles vistos todos extraordinários mesmo não tendo estado nesses países a viagem com mais peripécias que realizei? olha pelos mesmos motivos que já te contei a mesma associada essa viagem de 4x4 realmente foi muita peripécia desde que praticamente a viagem começou o mínimo foi ficarmos retidos em fronteiras às vezes dois dias para conseguir passar uma fronteira com histórias à mistura de se ter que embebedar o guarda o guarda fronteiriço estavam armados e faziam questão de não nos deixar sair havia o perigo começaram a dar a entender de estar interessados em algumas mulheres do grupo e depois a solução foi nós arranjar uma estratégia para conseguir fugir foi o que nós fizemos na fronteira entre a Argelia e o Mali portanto que era um falso convívio faço convívio alguns especialistas em jogo de gamão eu sei que eles adoram adoram o jogo levou-me uma garrafa de whisky para lá porque precisávamos para nos preparar quando ele estiver mesmo ao jeito é para nós darmos final e vocês têm que estar prontos para real foi assim uma partida tabeiroada à espera de ouvir à espera de qualquer momento ouvirmos tiros atrás de nós bem, essa viagem realmente foi qualquer coisa dava um programa dava, completamente a refeição mais estranha que comi olha foi no Camboja eu ser dado quase à força a experimentar uma aranha frita sim eu fiquei pelas patinhas lá para fazer a vontade às pessoas mas quando olhava para aquela barrinha jeitosa de aranha e sentiram a cravar lá o dente não evitei isso eu fiquei pelas patinhas e um porquinho da Índia que era muito apreciado no Peru no Cusco fizemos um restaurante porque aí não havia posse fomos ao restaurante onde era só aquilo então pronto lá foi o porquinho da Índia mas ainda soube mal pronto pronto olha a recordação de viagem mais cara foi as experiências que nós fizemos como essa do Cessna na Namíbia como do helicóptero olha como por exemplo um submarino um submersível minúsculo olha se calhar muito parecido do género daquele que agora infelizmente ficou lá perdido nas profundezas do oceano das pessoas queriam ver o Titanic que para podermos ir ver a barreira de coral na Polinésia Francesa em Bora Bora para ver realmente a variação da fauna ao longo da profundidade da barreira de coral num pequeno submersível foi uma experiência também fantástica é esse tipo de coisas foi-te a profundidade? já não lembro mas pelo menos aos 30 metros à vontade já é muito sim acho que até um pouco abaixo por isso é que fomos num submersível gostava de viajar com? e eu equipa que joga bem não se mexe é o Forever Free é o nosso três mas eu a Isabel e a minha filha enquanto pudermos havemos de repetir e há muita coisa ainda para fazermos olha isto só fecha com uma música escolhida por ti que música trouxeste? eu trouxe Forbidden Colors uma música do do Sakamoto do Ryushi Sakamoto a quem empresta aqui a minha homenagem porque desapareceu este ano frutuência prolongada um grande autor um grande compositor a versão aqui que vamos ouvir é do David Silvian que fez muitas parcerias com ele fez a letra para a canção é uma música que me arrasta muito para as para o Oriente para as ambienças e as atmosferas orientais ou não podia deixar de ser me segue muito segue muito comigo sempre nas viagens tem uma mensagem encerrada tem várias interpretações aquela que eu faço do Forbidden Colors é muito aquela de que não devemos interiorizar demasiado aquilo que pensamos ser as cores proibidas na nossa alma eu acho que devemos ouvir os chamamentos os chamamentos dela por mais loucos que às vezes nos pareçam e deixar-nos ir e deixar-nos ir neste caso estamos a falar de viagens é deixar-nos partir eu acho que assim certo seremos mais felizes muito bem há uma vozinha dentro de nós não é? devemos segui-la completamente eu penso assim eu penso também muito bem bom pensamento Luís foi um gosto muito obrigado por teres vindo aqui à Rádio Observador obrigado David Silvan e Ryuchi Sakamoto no fecho da conversa do fim do mundo desta semana estamos de regresso dos oito dias já sabem sejam bons e boas viagens e oito dias I'm away from you The blood of Christ For the beat of my heart My love Wears forbidden Colors My Love Is Senseless years and above Millions are willing to give their life There's nothing near learning to go with feelings around in me My hands in the soil Buried inside of my cell My love was forbidden Colors My My life believes in who my self in me My life believes in I'll go walking in circles while doubting the very ground beneath me Trying to show unquestioning faith in everything Here am I, a lifetime away from you A blood of Christ or a change of heart My love wears for bitter colors My life believes My love wears for bitter colors My life believes I'll go walking in circles while doubting the very ground beneath me I'll go walking in circles while doubting the very ground beneath me I'll go walking in circles while doubting the very ground beneath me I'll go walking in circles while doubting the very ground beneath me I'll go walking in circles while doubting the very ground beneath me I'll go walking in circles while doubting the very ground beneath me